Olá, apresados ouvintes, meu irmão, minha irmã, nós temos outra reflexão hoje dentro do nosso programa. Dentro da Fraternitude, o Papa Francisco fala de valores e limites. Nós temos os valores, mas dentro dos valores existem também alguns limites. Quais são esses limites? Então, é o seguinte, a sociedade é formada pelo povo. No programa passado a gente falava do sentido de povo. Nós não podemos esvaziar esse sentido porque é o povo que constrói a história. Então, a sociedade é formada pelo povo porque existe nele a capacidade para criar vínculos comunitários. Vínculos culturais. Significa que ela, quer dizer, a sociedade, não pode ser interpretada como uma mera soma de interesses populistas e de desqualificação. Não pode ser. Ali existem as organizações sociais, existem as ciências, as instituições que dão sustentação dentro dos aspectos míticos e institucionais, com a proteção da ordem pública. Então, existem as organizações, mas são protegidas, ou deveriam ser protegidas. A desorganização social limita a vida das pessoas, porque os valores, aqueles valores que contam, são desprezados. Assim, tudo aquilo que é instituído acaba não tendo a tutela, a defesa da organização civil, pois os laços de convergência ficam fragilizados. É o caso, por exemplo, da família. Uma família ficar sem condição mínima de bem-estar por falta de segurança, falta de trabalho, de capacidade competitiva, de autonomia cidadã e assim por diante. Então, é fundamental a existência de organização da sociedade, para que seja evitado o isolamento e a impossibilidade de vida melhor. Olha bem, a importância de uma organização no país. O bom samaritano, como está lá em Lucas 10, 33, ele teve que levar o ferido para um hospital. Ele sozinho não seria capaz de resolver o problema naquele momento. Por isso precisava ter uma organização. Significa que ideologias individualistas e interesseiras não têm eficácia para resolver os problemas das pessoas sofridas. Aqui, o samaritano dependeu de um hospital. Se não tivesse o hospital, que é uma organização social do Estado, ele não daria conta de curar aquele doente. Os criadores de opinião, os meios de comunicação social e a propaganda pública conseguem mudar o coração humano, mudar os hábitos e o estilo de vida das pessoas e provocar uma cultura individualista, ingênua e fechada em si mesma, para, assim, defender interesses econômicos, egoístas e poder. Agora, a consequência maior é a fragilidade humana e a tendência constante para práticas egoístas. Nós vivemos numa cultura muito dentro desse contexto. A sociedade precisa reagir, reagir mediante as injustiças que a ameaçam, para melhorar a qualidade das relações humanas. Para isso são necessários novos hábitos educativos. É preciso pensar a vida humana e pensar de forma mais integral e com sustentação espiritual. O lado espiritual também é fundamental dentro de todo esse contexto. Ela não pode continuar submissa e refém dos constantes abusos praticados pelos poderes econômicos, tecnológicos, políticos e midiáticos. Olha, nós estamos numa cultura, assim, dominada por esses poderes. Poderes econômicos, tecnológicos, políticos e midiáticos. Para aliviar um pouco o sofrimento de tantos excluídos da cultura moderna, nós necessitamos, então, de uma economia que consiga diversificar a produtividade, contemplada por criatividade empresarial, para aumentar os postos de trabalho. Sem trabalho, o povo vive na indignidade. A especulação financeira com ganância de lucro causa muitos estragos na sociedade, porque não coloca a dignidade humana no centro de suas ações. Olha bem, essa é uma consequência, então, da nossa reflexão de hoje. Quer dizer, esse fechamento, o mundo egoísta, o mundo acumulador, tudo isso dificulta a dignidade das pessoas. No próximo programa, a gente vai continuar com outro tema, refletindo sobre esta riqueza da Fratelli Tutti, encíclica do Papa Francisco. E que Deus abençoe a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus e até lá. Fique com Deus e até lá.